Mais de uma centena de antigos alunos da lusófona vão ter de voltar às aulas. Depois do caso de Miguel Relvas, o Ministério da Educação analisou cerca de 400 licenciaturas atribuídas entre 2006 e 2012. Estes antigos estudantes vão ter de repetir ou corrigir equivalências erradamente atribuídas. Os alunos notificados já mostraram vontade de regularizar a situação. Entretanto, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos disse a Nuno Crato que pode divulgar o relatório com a identificação dos ex-alunos a quem os diplomas foram anulados. Legenda Adriana Zanotto